Música Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ser Essa é a banda Magníficos Sem você eu não teria Motivado para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero Vem que eu te quero amor O que houve entre nós dois Só o tempo poderá te ver Poderá, poderá te ver Poderá, poderá te ver Poderá, poderá te ver Oh, oh, oh Oh, oh Momentos de amor Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Nem nosso uninho Deixe unhas para quê Nossos copos Coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher É ser tua mulher Magnifico Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois Só nós dois Em nosso uninho Deixe unhas para quê Nossos corpos Nossos corpos Nossos corpos Amor Amor Me leva Me leva Faz de mim o que quiser Amor Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Amor Me leva Me usa Me abusa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Me leva Amor 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 Se preenche Amor 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 E tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Eu te soumê você, amor, amor, amor Eu te soumê você, eu te soumê você, eu te soumê você, amor Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances Pra recomeçar Um grande amor não pode assim logo se acabar Sei que você não me esqueceu Está vestida em teu olhar Volta amor, não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Só tá tentando me evitar Magníficos Ei, há muito tempo que eu estou a te esperar Sinto vontade de poder te apertar Sinto saudade dos momentos de nós dois Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão Você precisa escutar seu coração Sei que ele ainda bate forte por nós dois Volta amor, sei que ainda existem chances pra recomeçar Um grande amor, não pode assim logo se acabar Volta amor, não tenha medo, vem depressa Volta amor, não tenha medo, vem depressa Sai da solidão Porque eu preciso confortar meu pobre coração Sei que você não me esqueceu Sei que você não me esqueceu Só tá tentando me evitar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Magníficos A CIDADE NO BRASIL Eu quero fazer você do coração Eu quero faz você só uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Eu me enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei você queria só me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim, faça de conta que eu não existo mais O que me fez com uma pessoa não se faz Até pensei que não iria te esquecer Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão E deu amor que merecia o coração E essa pessoa devolveu o meu viver Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão Mais um alvo voltou pra mim e tirou da solidão Quero tanto ter você pra mim, você pra mim. Vida, minha vida, vida minha sim. Dono dos meus sonhos, toda inspiração. Inspiração. Lindo, todo lindo, doce emoção. Vamos ternurar quem tem o olhar, tua alegria que me faz cantar. Eu quero ser escrava desse teu amor, faço tudo por você porque eu estou apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Magníficos Vamos ternurar quem tem o olhar, tua alegria que me faz cantar. Eu quero ser escrava desse teu amor, faço tudo por você porque eu estou apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Sem você Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Sem você Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Sem você Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, sofro calada, sofro calada, tudo fica mais difícil sem você. Apaixonada, sofro calada, sofro calada, Jay. Essa chama forte, meu amor, que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor, que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Banda Magníficos Essa chama forte, meu amor, que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Não vou mais sonhar Não vou mais sonhar com você 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 Quando eu te mexei Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver o que há paixão Na verdade eu tô querendo o seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei em desistir Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Quando eu te beijei Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver o que há paixão Querendo viver o que há paixão Na verdade eu tô querendo o seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar Eu vou lutar pra ter você Eu vou lutar pra ter você Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você No meu coração Eu vou lutar pra ter você Como eu te desejo Eu sempre te vejo Tão presente assim na minha vida É você que eu quero Estar sempre perto Estar sempre perto E proteger E te fazer o meu amor Você está nos sonhos Que eu sempre sonhei Você é minha verdade É meu tudo enfim Está dentro de mim E me faz tanto bem Por isso vem amor Eu tenho tanto pra te dar Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Magníficas Magníficas Como eu te desejo Eu sempre te vejo Tão presente assim na minha vida É você que eu quero Estar sempre perto E proteger E te fazer o meu amor Você está nos sonhos Que eu sempre sonhei Você é minha verdade É meu tudo enfim É meu tudo enfim Está dentro de mim E me faz tanto bem E me faz tanto bem Por isso vem amor Tento pra te dar Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor Você é o grande amor Da minha vida Você é o grande amor 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 Toda mulher tem o direito de encontrar aquele homem romântico que a ame de verdade. Porque a mulher é o símbolo da pureza e da compreensão. Toda mulher tem o direito de ser feliz. Isso é magnífico. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Tô querendo encontrar um homem romântico Que me mande flores e bilhete romântico. Não precisa ser um Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim. Só quero um homem que me dê carinhos e viva só pra mim. Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal Aquele patrão Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal Aquele patrão Que me dê muito amor e viva só pra mim Magnífico 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 Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades E encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém assim Um homem ideal Aquele patrão Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal Aquele patrão Que me dê muito amor e viva só pra mim O homem ideal Aquele patrão Que me dê muito amor e viva só pra mim Um homem ideal, aquele papel Que me deu muito amor e viva só pra mim Só depende de nós, pega poucos lençóis Quando estamos na cama, o amor é demais Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita, precisamos conversar Não dá mais pra viver nessa tortura Estou à beira da loucura, coração vai desabar Entenda meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa, tente me compreender Ninguém é de ninguém, mas nesse mundo Eu pertenço a você Por mais que o coração desabe em choro Não desisto de você A tua existência é minha vida, meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero, precisando de nós dois Só depende de nós, pega poucos lençóis Incendiar nossa cama e morrer de amor Só depende de nós, pega poucos lençóis Quando estamos na cama, o amor é demais Magníficos Por mais que o coração desabe em choro Não desisto de você Não desisto de você A tua existência é minha vida, meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero, precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós, pega poucos lençóis Incendiar nossa cama e morrer de amor Só depende de nós, pega poucos lençóis Quando estamos na cama Quando estamos na cama, o amor é demais Só depende de nós, pega poucos lençóis Pega poucos lençóis Incendiar nossa cama e morrer de amor Só depende de nós, pega poucos lençóis Quando estamos na cama, o amor é demais Não desisto de você Melhor assim, cada um vai pro seu lado Estadisfeito não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos É ser inútil dizer que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração É ser inútil dizer que o proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Cristal quebrado não cola jamais Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos É ser inútil dizer que tudo foi sem querer Agora que é meu perdão Agora que é meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração É ser inútil dizer que o proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Cristal quebrado não cola jamais Cristal quebrado não curam, não saem Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer, não volto atrás Baby, eu juro te amar nunca mais Melhor me esquecer, não volto atrás Magníficos Magníficos Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser Me sirvo de bandeja pra você mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida toda em suas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento o vendaval, topo qualquer parada Oh, 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 oh Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de corpo e ao Eu entreguei Eu entreguei Assim Assim Você tem carta branca nesse meu coração Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar Assim Assim É tanto amor Que esqueço Que esqueço até de mim Toda vez Não pode me esquecer Não pode me esquecer Só da tua voz Só da tua voz Porque a vida Porque a vida só tem graça desse jeito Te amo demais Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Sabe Sabe Meu amor Eu não posso mais viver Aqui Sozinho Magnífico chão Mais uma vez Mais uma vez É madrugada Que a saudade não me deixa Deixa descansar Meu coração Meu coração Ser assustada Tá querendo você perto Pra sonhar Te amo demais Se eu tenho você O resto Tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça Desse jeito Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Te amo Te amo demais Te amo demais Se eu tenho você O resto Tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça Desse jeito Te amo Te amo demais Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Te amo Te amo demais Te amo demais Te amo Obrigado.